Fala, amor inscritos e ainda não inscritos! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como alterar o tamanho dos ícones e tirar o nome deles, tanto da tela inicial quanto da caixa de aplicativos no seu Samsung após a atualização. Mas antes, não esquece de largar aquele like pra fortalecer, compartilhar se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade pra ele! Esse aqui é o meu Samsung A55 5G, na cor rosa, já tem vídeo de unboxing dele aqui no canal e ele já está atualizado com o Android 14, o anual 6.1. E após a atualização, eu cheguei a comentar com vocês que não teria mais como alterar o tamanho dos ícones através do Theme Park, Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer isso usando um outro método. Pra isso, nós vamos precisar dos módulos do Good Lock. Lembrando que, se você não conhece o Good Lock, ele é um aplicativo que só serve para Samsung e não é para qualquer modelo, que possui vários módulos de personalização e outras coisinhas mais. Aqui no canal tem uma playlist chamada Good Lock, Fine Lock, onde você vai encontrar vídeos ensinando a baixar tanto o Good Lock quanto o Fine Lock, vídeo ensinando a baixar seus módulos e vídeos sobre cada módulozinho desse aqui. O módulo de hoje, eu sinto que ele é pouco usado, é o Home Up. Eu estou usando a versão mais atualizada, que é a 15.0.01.19. Então, nós vamos entrar no Home Up e vamos ativar e clicar na opção Home Screen, rolar a tela, até essa última opção, App Icon Setting. O Home Up foi atualizado para ser compatível com o Anual 6.1 e trouxe essa nova função. Então, isso daqui é uma das atualizações do Home Up. A gente pode ativar por aqui ou simplesmente clicar aqui e ativar por aqui. Com ele desativado, os ícones estão no tamanho padrão com o nome dos aplicativos. Se você vier aqui ativar, ele está aqui em 80%, ou seja, vai diminuir o tamanho dos ícones para 80% em cima do normal. Você pode voltar aqui e aumentar até 120%, ou seja, ele fica 20% acima do tamanho padrão. Olha que perfeito, gente! Você pode também voltar aqui no Home Up e desativar essa opção Show Up Icon Label on Home Screen e não vai mais aparecer o nome do aplicativo. Tem gente que usa todos os aplicativos na tela inicial e tem gente que gosta de caixa de aplicativos. Eu adoro a caixa de aplicativos para poder personalizar a minha tela inicial. Então, se você quiser alterar o tamanho dos ícones, você vai alterar tanto na tela inicial como na caixa de aplicativos. É uma opção só para todos os ícones. Como vocês podem perceber, eu tirei o nome dos aplicativos da tela inicial, porém, eles permanecem na bandeja de aplicativos. Então, se você voltar aqui no Home Up, você vai perceber que tem duas opções. Você pode tirar o nome apenas da tela inicial sem retirar da bandeja de aplicativos. E vice-versa, eles funcionam de forma independente. Apenas o tamanho que vocês vão ter que mudar para todos os ícones. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Bem curtinho, mas bem legal para quem gosta de personalizar o telefone. Eu, por exemplo, gosto muito dos ícones desse tamanho. Acho que fica bem melhor. Mas vai a critério de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui e, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!